Sua criança é o que você come. A gente sabe que o leite materno é literalmente composto pelos alimentos que a mãe come e influenciado por ele. Muitas das coisas, por exemplo, até meio de P12 é passado pelo leite. E muita gente me pergunta durante os 11 anos prodígicos se dá para ser atleta sendo prodígicos, se dá para ter filhos sendo prodígicos. E no final das contas eu geralmente penso com um coração assim e respondo para as pessoas. Durante 8 milhões de anos na história humana, a gente sabe que seres humanos não utilizaram fogo para o cozimento. Nós sabemos que 700 mil espécies compartilham o planeta conosco, vivem de comida crua. Então será que, se a gente está aqui hoje, provavelmente nossos ancestrais foram bem sucedidos. E sem fogo, sem panela, sem garfo, sem prato, sem talher, sem sal, como será que eles comiam? Primeiro, com certeza era comida crua. E segundo, provavelmente era com nossos parentes mais próximos na natureza, que vivem primariamente de frutos e vegetais. Então, a gente passa para a posição da Associação Americana Dietética, o relatório publicado desde 2007 em Dietas Vegetarianas, mostrando que Dietas bem planejadas veganas e outros tipos de dietas vegetarianas são apropriadas para todos os estágios de vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência, menores níveis de gordura saturada, colesterol, proteína animal, assim como maiores níveis de carboidrato, fibra, magnésio, potássio, polato, e antioxidantes como vitamina C, vitamina E e fitoquinos, menor índice de massa corporal, menores taxas de doenças, de mortes por doenças cardiovasculares, menores níveis de colesterol cérebro, menores níveis de pressão sanguínea, hipertensão, diabetes tipo 2, câncer de próstata e colo, são associados com dieta vegetariana e vegana. Aí a gente tem o que é chamado, um dos principais cientistas provavelmente da nossa história, da história da nutrição, foi chamado Dr. President Pottinger. Ele pegou quase mil gatos, há quase 100 anos atrás, e fez um experimento nos gatos, ao verem que os gatos que viviam de comida crua eram mais saudáveis. Ele literalmente dividiu os gatos em 4 minutos, deu só comida crua para um grupo, só comida cozida para o segundo grupo, comida cozida com algo refinado, e mais cozida do que o segundo grupo, para o terceiro, e comida mais cozida ainda, e mais refinada ainda, para o quarto grupo. E ele mostrou que o primeiro grupo era extremamente saudável, forte, porque eram mais pesados anatomicamente, eram mais bem coordenados, viagens, tinham melhores características, a diferenciação das segundas características sexuais, assim como reproduziam facilmente, e não demonstravam nenhum tipo de patologia, sequer de cedo. O segundo grupo já começava a apresentar síndromos, vários números e sintomas, o terceiro era mais fraco ainda, o quarto grupo era literalmente um deus da cor. Apatia sexual, incapacidade de amamentação, ao longo do tempo real, altíssimo número de mutantes mortos, todo tipo de problema gastrointestinal, pele, pernas, perda de densidade óssea, e mineralização, entre inúmeros, perda da diferenciação das segundas características sexuais, ou seja, as fêmeas já apresentavam no corpo de macho, enquanto os machos já apresentavam no corpo de fêmea, entre inúmeros outros problemas de deficiência, causados pela deficiência nutricional. Só que, o que ele não sabia é que ele ia ser nomeado o pai da epigenética. Literalmente, porque ele foi o primeiro a mostrar que os gatos da primeira geração exposta à comida cozida tinham degeneração e sintomas. Só que a segunda geração dos seus filhos eram consideravelmente mais fracos, a terceira geração era consideravelmente mais fraca que a segunda geração, ao ponto de os gatos do terceiro e do quarto grupo não conseguirem mais reproduzir após a próxima geração, morrendo. Então, ele pode ser considerado o pai da epigenética, que é literalmente o quê? A gente tende a falar para as mães o quê? A mulher que quer engravidar, a gente fala para ela, come menor, para de fumar, para de beber. como se não existissem, só que hoje em dia a gente já sabe que é bem diferente, que na verdade, o pódice de acentos principalmente mostrou o quê? O que a gente faz hoje apeta seu filho, seu neto, seu bisneto, e literalmente levava até mesmo três gerações para os gatos conseguirem reverter os danos de comida cozida, que a comida cozida induzia nisso. Então, artigos médicos científicos da atualidade, mostrando, afirmando realmente o que o bote já viu lá atrás, mostrando que, principalmente, o que nós chamamos hoje em dia, mostrando que a nutrição no início da vida aperta o metabolismo do adulto, do seres humanos e do otimamismo, potencialmente através de alterações persistentes na metilação do DNA, que são os fatores da epigenética. Então, antes, genes eram predetermináveis aos resultados. Agora, tudo o que você faz altera a expressão gênica e a próxima geração. Epigenética é o livre-arbítrio da genética, como o estudo alegou. Então, herdamos mais que o DNA. 50% são cromossomos, proteína que carregam marcas e informações epigenéticas. Em 2000, Henry Gentler, um professor de oncologia americana, mostrou que ratos alterados, o que eles chamam de gene agote, eles nascem de famintos predispostos a câncer e diabetes. Ao reproduzir, os filhos são tão doentes quanto eles, mas alimentados eles com alimentos nutritivos doadores de metil, que conseguem se grudar a um gene, desligar ou ligá-lo, os filhos nasciam com um gene, só que eram magos, marrões e saudáveis. Sem alterar uma simples letra do DNA do rato, eles literalmente mostravam que a metilação do DNA é uma reação que envolve a adição radical metil, a citoseira do DNA que pode silenciar sua expressão enquanto estiver metilado e se retornar à sua expressão quando não metilado. Então, o que as pesquisas estão mostrando hoje em dia é que não é só o período pré- e peripetal, ou é, pré- e pós- só que principalmente a vida inteira da mãe e do pai vão a vida inteira do avô desses filhos e até mesmo do bisavô vai influenciar então o período pere ou pós-embrionário não é tudo. Então, a gente pega literalmente uma pesquisa do Ornis, doutor Dean Ornis que é um cardiologista que mostrou há 30 anos que conseguia reverter câncer e doença cardiovascular só que publicado no Lancet mas até hoje a comunidade científica parece que não ouviu a mensagem então ele mostrou que simplesmente com 3 meses de uma dieta vegana ele conseguia impredir para regular até 500 oncogênios ou seja simples mudanças de estilo de vida conseguem ligar e desligar o que a gente chama de expressão gênica então por mais que como o Wesley adora falar genes carregam a estilo de vida por sugatinho você pode ter uma pré-exposição só que o gene pode ser ligado ou desligado tanto genes benéficos tanto genes maléficos então nós temos o Orden alegando evidência epidemiológica indica que o índice de risco de câncer clinicamente falando é muito mais baixo em certas partes do mundo que comem primariamente uma dieta hipolifídica baseada em plantas nós e outros mostramos previamente que dieta estilo de vida em homens com o início da progressão do câncer de próstata reduzem o PSA o marcador para o câncer de próstata e diminui a taxa de aumento do PSA esses estudos mostram com evidência que mudanças compreensíveis no estilo de vida podem ter efeitos terapêuticos ao câncer de próstata embora essas intervenções sejam associadas com redução dos níveis de gépio que hoje em dia é o principal hormônio correlacionado a patogênese a tumorigênese e o sangue de homens com essa mudança ou seja o sangue de homens em uma dieta vegana ele mostrou em outro estudo até mesmo em outro estudo que foi o início desse e simplesmente esse estudo é publicado no PNAS o Proceedings of National Academy of Science é um jornal de fator de alto impacto ou seja é algo extremamente confiável mostrou que literalmente o sangue desses homens em vitro ou seja em um tubo de ensaio protege contra as células o crescimento de células escrotociníferas o doutor 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 mostrou e além disso ele mostrou também que o exercício influencia a expressão gênica então o que a gente chama hoje em dia de programação metabólica ou programação de desenvolvimento eu acho que as pesquisas estão mostrando que o excesso de nutrição materna durante a gravidez resulta em um fenótipo da prole que é caracterizado como síndrome metabólica estudos em humanos e animais mostraram uma relação entre o ambiente intrauterino adverso e doenças na prole na fase adulta e isso hoje em dia chamam de programação fetal um estímulo no útero estabelece uma resposta permanente no feto levando a um aumento na suscetibilidade da doença mais tarde na vida ou seja simplesmente pelo que a mãe está fazendo durante a sua gravidez vai alterar o pé para o resto da vida então nós passamos para o que mais ocorre naturalmente no Brasil acho que em torno de 75% dos partos na atualidade no Brasil passam por cesariana que é literalmente a gente talvez deve questionar um pouco só porque qual é a causa da necessidade já que durante 8 milhões de anos seres humanos não fizeram cesáreas nenhum tipo de animal precisa de cesáreas porque a gente precisa na atualidade dopar a mulher cortar literalmente a sua vagina ou sua barriga em prol de remover a criança se a natureza fez um canal vaginal capaz de se dilatar especificamente para ter o cirúrgico o que acontece na atualidade que a gente precisa dessa intervenção cirúrgica para a criança nascer hoje em dia nós sabemos o que é chamado de matrosomia fetal que é quando o pé nasce assim de 4 quilos e como o próprio doutor John McDougall um pedi eu acho que ele é pediatra americano já recomenda uma dieta vegana 40 anos publica estudos sobre o ação como ele fala 4 a 6 quilos não podem facilmente passar pelo canal de nascimento de suas mães o corpo foi criado para suportar bebês com 2 quilos e meio a 3 quilos e meio ou seja o que acontece que a criança cresce será que é a dieta usual bom eu não vou lidar com isso mas essa meta análise que foi publicado no jornal clinical experimental allergy ou seja uma meta análise é um estudo de vários estudos mostrando que cesareana é associada com aumento do risco de rinite alérgica asma hospitalização por asma e alergias alimentares bebês nascidos de cesareana tem uma diferente microbiota o que prolonga a imaturidade imunológica além de ser consenso que aumenta a morbidade de doenças respiratórias do neonato no bebê e taquipineia transitória no recém-nascido ou seja cesareas alteram a microbiota intestinal o que prolonga a imaturidade imunológica e então aumenta o risco de desenvolvimento de doenças alérgicas mais tarde na vida bebês passando pela vagina literalmente são colonizados por bactérias saudáveis são similares ao canal vaginal da mãe e maturando o seu sistema imune mais adequadamente então aí a gente vai para a alimentação a OMS por exemplo os óculos recomendam por 1.006 meses exclusivos e que seja continuada até pelo menos 2 anos a alimentação complementar começa com papias de frutos de vegetais exclusivos entretanto sabemos que a criança sem dente é incapaz de mastigar a criança sem amílase que é sugerido que começa a ser devidamente secretada por volta de 2 anos é incapaz de gerir carboidratos completos o desenvolvimento dentário é concomitante ao desenvolvimento bioquímico da amilase ou seja enzima para digerir carboidratos aos 7 a segunda dentição ocorre que a secreção de lactase acaba quase que por completo então a gente começa a ver a criança só come papinha porque obviamente é queimada no fogo se a gente não adicionar se não queimar esses carboidratos complexos como que você vai dar papinha para uma criança aí a gente já começa a questionar óbvio que a gente ainda vai ter que evoluir muito cientificamente para compreender esse assunto mas eu estou juntando um pouco do higienismo com os dados científicos da atualidade questão de bioquímica aos 7 benefícios da amamentação ocorre tanto para a mãe como para o bebê para a mãe redução de incidência de câncer involução do útero e perda de peso e para a criança menos infecções e doenças de arreglas se a criança reconhece e pede quando está com fome com sede ou qualquer outra necessidade fisiológica quando ela tem consciência de escolher o tipo e quantidade de comida que precisa porque não seria capaz de saber identificar até quando existe necessidade fisiológica pelo leite todo mundo animal vive instintivamente seres humanos não a gente sabe que tribos primitivos como Bantu e outros primados antropóides será que eles são estranhos? porque eles amamentam até os 6, 7 anos de idade o meu pai mesmo quando eu perguntei para ele até quando eu perguntei para meus pais quando eu amamentei ele nasceu na roça 75 anos atrás não tinha luz não tinha industrialização eles só comiam comiam comida do mar dormiam 7 horas da noite até mesmo não tinha nem papel de e ele falou meia até os 7 anos de idade se você for ver a estrutura óssea o desenvolvimento anatômico e das segundas características sexuais dele o tio nunca malhou lembrando bem menos peso que eu mas só que a estrutura óssea é muito mais bonita você vê isso daqui literalmente é um curso que a gente sabe na literatura que deficiências de vitaminas e minerais são correlacionados a má formação óssea como os gatos do pote em dia também sofreram nós todos provavelmente dependendo da sua infância você vai ter mais ou menos mas ainda assim se você já viu gente de roça você já viu a diferença anatômica que eles são aquelas mãos pesadas que parecem de macaco a quantidade de pelos a densidade óssea larga mesmo nunca tendo malhado então Catherine Dad Wheeler publicando o Clinical Obstetrics and Gynecology e eu acho que em 2002 questionando é o propólogo a focar em amamentação publicando o Clinical a amamentação dos primatas leva muito mais tempo que a nossa baseada com parâmetros de crescimento e não sociais ela alegando na pesquisa muitos primatas descomandam sua prole quando começam a surgir os molares permanentes o primeiro molar permanente aparece por volta dos 5 anos e meio a 6 anos de idade em humanos modernos é interessante salientar que o desenvolvimento do sistema imune em seres humanos também ocorre aproximadamente aos 6 sugerindo que através do nosso passado evolucionário recente as atividades imunes do leite materno estavam amplamente disponíveis a criança até essa idade para nossos parentes mais próximos o chimpasé e o gorila a duração do tempo de amamentação é mais de 6 vezes que o tempo de gestação humanos estão entre os grandes primatas e compartilham 98% do seu material genético bom será que tem dados mostrando que o Reino Unido eu acho que 30 ou 40 até 50% das mães não chegam a amamentar nem até os 6 meses mas se analisarmos quanto mais tempo a espécie leva para crescer mais tempo ela passa mamando se nós somos os animais que provavelmente mais tempo levamos para crescer em comparação a todos os outros por que desmamamos tão cedo e renegamos o leite materno mais fórmula industrializada e leite de outros mamíferos pode aí a gente olha para o conteúdo de proteína no leite o conteúdo de leucina e dias para dobrar o peso depois do nascimento ratos contém 8.7 gramas a cada 100 ml do seu leite vindo da proteína o conteúdo de leucina é 8 vezes mais do que o leite humano e eles dobram de peso em 4 dias enquanto vacas por exemplo ainda é 3 vezes mais que o leite humano dobram de peso em 40 dias seres humanos levam 180 dias o conteúdo de proteína no leite materno em termos de grama a cada 100 ml seria 1.2 então será que não é necessário ver nossos conceitos aí a gente olha para a pesquisa mostrando o aleitamento materno em desenvolvimento cognitivo uma meta análise uma meta análise sendo feita em mais de 20 estudos demonstrou até 5 pontos de aumento no QI quanto mais tempo durava a alimentação maiores eram os benefícios o aleitamento materno é associado com significante maiores níveis de desenvolvimento cognitivo comparado à alimentação como norma aí uma outra pesquisa mostrando que crianças vegetarianas têm em média 16 pontos acima do QI que é crianças de ônibus e idade mental elevada sendo consideravelmente mais brilhantes de acordo com os cientistas outra pesquisa publicada no British Medical British Medical de ônibus BMJ crianças com mais alto QI aos 10 anos têm maior probabilidade de serem vegetarianos aos 30 e todos os vegetarianos eram de melhor classe social e formações acadêmicas vegetarianos mais prováveis serem mulheres esse é o mais deficiente que a gente pesquisa brasileira amamentar é associado com melhor performance cognitiva em teste de inteligência 30 anos depois ou seja na fase adulta aumentando as conquistas acadêmicas e melhorando a renda e de renda aumentada também aí aqui a gente tem uma pesquisa mostrando a simples ingestão de carne feita em forma de churrasco ou até mesmo a enalação dos químicos que são produzidos e liberados ao ar por fazer churrasco da carne prejudica o desenvolvimento do pet como a gente diz de efeitos teratogênicos e a pet é seu futuro desenvolvimento cognitivo assim como o menor peso e tamanho nascimento e circunferência da cabeça ou seja você não precisa nem ser um onívo só de estar disposto aos gases produzidos pela queima da carne que produz substâncias concedidas como os amílios heterossíquicos reduzidos no carburetos policíquicos aromáticos que leva a efeitos teratogênicos frequentemente no pré-natal já prejudicaria seu bebê aí a gente tem pesquisas mostrando que o desenvolvimento do sistema imune protege contra doenças autoimunes como DM1 diabetes tipo 1 doença de cromo colímpio colímpio inserativa alergias resposta imune a vacina maior tipo a glândula primadura o desenvolvimento dos linfócitos fatores não específicos que tem efeito antimicrobiano 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 lactoferrina uma proteína do leite materno nucleotidos imunoglobulina GIGA ou seja o leite materno contém altas quantidades de anticorpos que se ligam a patógenos prevenindo protegendo as células da criança aí muito engraçada essa pesquisa que na verdade é através de ressonância magnética espectroscópica MRS os pesquisadores conseguem analisar a quantidade de gordura saturada para saturar então eles analisando sete mães amamentando uma delas acabou sendo vegana e os pesquisadores mostraram que os bebês no seu tecido adiposo das células de gordura tinham maiores níveis de gordura poliinsaturada era a prática quase duas vezes mais alto que as mães oníbros e de acordo com os bebês de acordo com os pesquisadores os bebês alimentados por mães veganas tinham melhor desenvolvimento cerebral devido ao papel que as gorduras poliinsaturadas desenvolvem no crescimento das membranas do sistema nervoso aí a gente tanto dá mamadeira para as crianças quando a gente vê que as pesquisas na verdade mostram uma considerável quantidade de perda de vitamina C após o leite ser extraído do peito e colocado em uma mamadeira oxidação você corta uma banana e ela fica preta simples aí leite de vaca talvez seria para piseiros leite de cabra talvez seria para cabretos leite de cachorro talvez seria para doguinhos leite de vaca para seres humanos por que não? porque cada tipo de espécie tem seus requerimentos nutricionais específicos portanto cada leite contém sua composição nutricional específica para aquela raça mais cálcio mais proteína mais sódio por exemplo no leite de vaca o que é feito para crescer um bisento de 25 quilos e uma vaca de 250 em um ano então obviamente você precisa de mais cálcio e mais proteína para a formação óssea e desenvolvimento do organismo como um todo aí a gente passa para outra questão que talvez seja uma das questões que eu mais estou batendo durante palestras e mais estou tentando elevar a consciência que a gente tem aquecimento global falta de comida poluição e várias outras coisas do gênero sem saber que na verdade o maior ao meu ver o maior perigo da atualidade e talvez o que leve-nos à extinção assim como os números como praticamente todas as espécies animais do planeta são hoje em dia os xenoestrógenos ou seja xeno de fora estrogênio hormônio feminino praticamente todo tipo de processamento industrial produz xenobióticos ou seja toxinas ambientais ou também pobres poluentes orgânicos persistentes são toxinas que lipofílicas e hidrofóbicas elas amam gordura em outras palavras e se grudam as células de gordura do animal tendo o efeito tendo atividade estrogênica e anti-hidrogênica desde 90 tem se mostrado uma grande queda na qualidade do sêmen na Bélgica na Dinamarca na França no Rio Unido e uma alta incidência de câncer trintesticular hipospadia e criptoarquismo ou seja câncer no intestino criptoarquia é quando o escroto não desce do abdômen ou seja a criança não tem saco e ou quando a hipospadia é quando a uretra ao invés de nascer na ponta do pênis nasce na verdade no escroto ou seja o órgão sexual masculino é mais similar ao feminino por quê? porque essas toxinas ambientais têm sido mostradas em espécies animais ou animais selvagens tendo efeito antiandrogênico e influenciando esses químicos influenciam o desenvolvimento fetal e na infância então eles são reprotoxinas toxinas do sistema reprodutor obesogênios ou seja auxiliam alteram várias questões do metabolismo lipídico levando a você ser mais obeso mesmo comendo a mesma quantidade de calorias você é programado de forma errada eles são neurotóxicos imunotóxicos teratogênicos e cancerísticos então aqui uma pesquisa bem interessante que o estudo brasileiro recente descreve maior prevalência de má formação genitais como micropênis clitorquia e hipospadia não é só lá fora que tem sido visto mas aqui dentro também em bebês masculinos do interior da Paraíba aos quais seus pais mães e eles tiveram exposição pré-impédio natal ao DDT um agrotóxico banido nos Estados Unidos desde a década de 80 que ainda era encontrado no sangue de americanos eu acho que até 2010 não sei hoje em dia mas provavelmente é por não serem biodegradados então os pais acabam trabalhando em plantações cultivos agrotóxicos a pesquisa sugerindo se era contaminação fetal um fator de risco para malformações da genitália externa masculina em especial para a ocorrência de micropênis a exposição aos QDs químicos disruptores endócrinos foi associada ao atraso puberal níveis subnormais de produção de testosterona falta de receptores andrógenos redução do volume testicular e do comprimento do pênis em meninos se a tecnologia tiver um pouco difícil anota as palavras no final eu passo por elas detalhadamente aí uma pesquisa chamada bebês garrafas mamadeiras e bispinol uma história de uma mãe cientista tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto